Música A Câmara Municipal de São Luís aprovou indicações, requerimentos e projetos de lei que trarão impactos positivos quando forem implementados na capital. Um dos requerimentos aprovados em plenário solicita a realização de uma audiência pública para tratar da regularização fundiária no município de São Luís. Vamos discutir qual é a forma de ampliar esse benefício para o resto das ocupações e fazer com que isso seja feito de mais rápido possível. Também aprovado, um requerimento da vereadora Luciana Mendes. Ela solicita à Prefeitura a criação da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de São Luís. Com essa secretaria, com dotação orçamentária própria, com recursos próprios, essas políticas públicas sejam voltadas em benefício das mulheres. Música Câmara Municipal de São Luís. Por você, com você. Câmara Municipal de Políticas Públicas Música